Olá meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tutorial de hoje é sobre uma nova técnica, não tão nova, mas nova, tá sendo muito falado ultimamente, que é o strobing, tá? Nada mais é do que usar iluminação para ressaltar as partes que você mais gosta do rosto, as partes que deixam o rosto mais fininho ou mais delicado e eu vou ensinar durante o vídeo, tá? A principal diferença dessa técnica com a correção facial é que nessa a gente não vai usar os tons escuros, a gente só vai usar iluminadores e tons mais claros, porque a intenção é ressaltar o iluminado para que o próprio iluminado deixe um sombreado no rosto onde não está sendo usado o iluminador, tá? Não é difícil de fazer, para quem quer aprender primeiro a correção facial, vou deixar um vídeo que eu já fiz faz tempo aqui no canal para vocês aprenderem e nesse vídeo nós não vamos fazer a mesma técnica do contorno, é bem diferente e muito mais fácil, tá? Então se você quer aprender é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vamos lá começar, menina. É o seguinte, tem dois tipos de iluminadores que eu tenho, né? Na verdade tem mais um tipo, que é um mais líquido, mais cremoso, mas eu tenho essas duas opções aqui, que esse aqui é da Vult, que ele é mais líquido para o cremoso, tem os mais concentrados, cremosos, e essa aqui é da Colos e é em pó, tá? O que eu vou fazer? Eu estou sem nada no rosto, eu vou começar aplicando o corretivo, corretivo não, o iluminador, que é mais cremosinho nas regiões onde eu quero deixar um pouco mais concentrado, mas ao mesmo tempo, sem dar aquele destaque absurdo porque ele vai por baixo da base, tá? Então eu vou começar com esse aqui da Vult, um pincelzinho assim, que é mais fofinho, que dá para aplicar e espalhar ao mesmo tempo. E eu vou aplicar nas regiões que eu quero iluminar, mas que não precisa ser o ponto principal, tá? O ponto principal vai ser o que a gente vai passar por cima da base. Ó, então eu vou começar aplicando aqui, entre as olheiras, que fica legal iluminar essa região. E ó, já o cantinho interno aqui. Não precisa pôr muito produto, tá? Aqui também. O dorso do nariz. Aqui em cima, eu gosto de fazer tipo um triangulozinho, ou só assim também funciona, ó, só espalhando para cima, só no centrinho. Aqui, gente, chama arco do cupido aqui, esse pedacinho aqui do lábio. E no queixo, para quem não tem o queixo avantajado. No meu caso, eu tenho o queixo avantajado, então eu não vou iluminar essa região, tá? Porque eu não gosto. Lembrando que sempre a gente vai iluminar regiões que a gente quer destacar, tá? E não regiões que a gente não gosta. Eu não gosto do meu queixo, por exemplo, eu não vou querer um destaque para ele. Agora, eu venho com uma base. Eu vou usar essa daqui, é... da L'Oreal, tá? Mas se vocês tiverem bases que têm pigmentos e iluminadores, também fica legal. E como é uma maquiagem mais natural, eu vou aplicar uma camada fina e vou aplicar com um pincelzinho assim, mais fofinho, que eu já vou espalhando, tá? E uma camada leve. E espalha em todo o rosto. Eu só esqueci de falar, antes de começar a maquiagem, eu passei um pouquinho de hidratante no rosto, ou quem quiser, passa um... primer, tá? Reparem que a região onde a gente passou o iluminador, eu só vou dar batidinhas, ó, bem suave, porque se eu esfregar, eu vou tirar tudo que eu passei, né? Ele vai ficar só com... deixa eu ver se eu consigo mostrar um tom assim, mais iluminado, mas sem deixar brilhando, sabe? Que eu não gosto, que fique brilhando, principalmente que eu tenho a pele muito oleosa, vai ficar pior do que já tá, né? E um pouquinho aqui na testa, sempre dando batidinhas. Eu não sei se no vídeo vai dar pra ver bem, mas, ó, já tá mais iluminada essa região aqui, ó, no dorso do nariz, acho que vocês conseguem ver. Essa técnica do strobing, gente, nada mais é do que a técnica do contorno, só que a versão leve, sem aquelas marcações mais pesadas, tá? Agora, que eu já passei a base, uma camada bem leve, eu venho com o iluminador em pó, que eu acho que esse deixa mais marcadinho, tá? E agora eu vou começar a iluminar as regiões que eu quero que apareça bastante, tá? Eu venho com um pincel fofinho, quem for usar, ó, esse daqui bem fofinho, quem for usar iluminador mais cremoso, tem que tomar muito cuidado, porque ele é mais difícil de espalhar. E agora, com esse iluminador, eu vou iluminar aqui essa região, né? que é onde fica mais bonito iluminado, subir pras têmporas. Não sei se vocês conseguem ver, mas fica bem bonito iluminar essa região. Ó. Aqui a testa, que aqui eu gosto, então não tem problema. E agora, antes de passar da linha dos olhos pra baixo, eu vou passar um corretivo. O corretivo que eu gosto é esse daqui da Tracta, mas vocês podem usar o corretivo que vocês estejam acostumados. E eu vou fazer aqui rente aos olhos, só que eu não vou fazer aquele triângulo até embaixo, porque é uma maquiagem leve. Então, eu só vou passar onde eu quero realmente cobrir as olheiras, tá? Ou alguma marquinha que eu tenha. Porque essa é um... imagina assim, uma correção facial leve. E agora eu venho com o pincel ou com o dedo e vou espalhando esse corretivo aqui na região dos olhos. reparem que eu não passei muito produto. E onde eu tiver manchinhas, eu também posso passar. Mas bem de leve também, tá? Agora, com o mesmo pincelzinho que eu passei o iluminador, eu vou pegar um pouquinho de pó translúcido. Esse daqui é da Dylos, tá? Ou um pó um pouquinho mais claro que você está acostumado a usar na sua pele inteira. Com o mesmo pincel que eu passei o iluminador, eu vou, ó, passar aqui embaixo pra deixar essa região, além de sequinha, porque o meu corretivo era cremoso, mas iluminado, porque o pó é mais clarinho, tá? E ele já vai se conectar com o iluminado que a gente passou aqui, ó, nesse ossinho do rosto nas têmporas. Eu gosto mais de iluminado aqui na região de fora do rosto do que no centro, tá? Mas isso é gosto. Quem gostar de centro do rosto iluminado, capricha um pouco mais no pó e no corretivo, corretivo no iluminador. Vocês podem usar esse iluminador cremoso por cima da base também. Eu passei por baixo que eu prefiro iluminado só aqui nos cantinhos, tá? Aqui a mesma coisa. E agora, só pra não deixar o rosto pálido, o strobing é basicamente isso, gente. É iluminar as regiões que você quer ressaltar pra automaticamente, sem precisar fazer contorno, o rosto já parecer mais fininho. Então, iluminei aqui, dá a impressão daqui ser mais profundo, tá? É... Isso, na verdade, é um pouco de lenda e, na verdade, é a ilusão de ótica que gera, mas quem gosta da técnica, né, pode fazer, porque é bem natural. Muito mais natural do que uma correção facial, que também eu já tenho vídeo aqui no canal, vou deixar em algum lugar. Agora, pra gente complementar, eu quero continuar fazendo a pele com vocês, eu vou usar esse blush aqui que é da Dylos, a cor dele é nude e ele é bem iluminado também, que já vai fazer um conjunto e eu vou fazer aqui um bem suave, só pra fazer uma profundidade aqui na bochecha, tá? Bem de leve. E ele já é mais iluminado, então, ó, como meu queixo é pra frente, eu já vou passar um pouquinho aqui do blush, que é um pouquinho mais escuro. Agora, pra continuar a iluminação, principalmente dos olhos, eu vou pegar esse kitzinho aqui de sobrancelha da Dylos, vou pegar esse aqui que é bem iluminada, com um pincelzinho de pálpebra, eu vou passar um pouquinho embaixo da minha sobrancelha. no meu cantinho interno, isso aqui é ótimo pra quem tem olheira, como o meu caso. Mas tudo bem sutil, lembrando que isso é uma maquiagem na cilindra, sabe assim? na cilindra e iluminada. E a iluminação, ó, não sei se vocês no vídeo vão ser tão fiel quanto parece, essa região tá bem iluminada, ó. Pra quem gosta de uma iluminação mais pesadinha assim, vocês podem usar... Esse daqui é um exemplo de um pó iluminador facial, que também é da Dylos, só que ele tem um pouco mais de cor, ó, tá vendo? E aí o que você pode fazer? Ou passar nos olhos, igual eu passei aqui esse mais clarinho, ou você pega com um pincelzinho de esfumar, e vai esfumar exatamente nas mesmas regiões que eu passei o branquinho, só que você vai passar ele, ó como ele é bem, bem, bem iluminado, só que ele é mais puxado pro dourado. Então fica legal com uma maquiagem mais bronzer assim, entendeu? Mas fica lindo, lindo mesmo. E você vai passar nas mesmas regiões, tá? E a pele com o strobing tá pronta, gente. Não é tão difícil, é mais fácil, muito mais fácil do que a correção facial, tá? Aí você finaliza fazendo um olho leve, só um marronzinho esfumado, um batonzinho, e já está pronta, tá, gente? Não é difícil essa técnica, e é ótima principalmente pra quem não se sente confortável com uma maquiagem mais pesada, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostar do vídeo, por favor, clique no joinha, me ajuda em compartilhar. Um beijo e até o próximo. Obrigado. Obrigado.